É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albahite Stadium daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo aqui direto do Albahite Stadium. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Qatar valendo três pontos. Fase de grupos, Inglaterra contra os Estados Unidos. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A Inglaterra escalada no gol, pick four. Trippier vai começar com o Shaw, um em cada lateral. Sterling vai ser titular com o Caio Saka, jogando aberto. E o furacão, Henry Kane, fecha a escalação do ataque. A Croácia simplesmente destruiu o sonho de muitos ingleses, eliminando a seleção na semifinal da Copa do Mundo de 2018. Você se lembra, Caioba? Lembro. Foi uma derrota dolorosa, mesmo pra torcida. Os ingleses estavam empolgados, com muita esperança de conquistar o título. Eles conseguiram sair na frente, mas o Perisic empatou. E na prorrogação, o Mandzukic decidiu a favor dos croatas. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Começou o dia de estreia pras duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Pulisic. Interceptado. Era bom o lance. Olha só, bola enfiada. Kane. Puro tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Levantamento. Saca na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Harry Kane no furacão. Vai pra campo hoje, olho nele, Caio. Sempre que tá em campo, é uma ameaça constante pro gol adversário. Finaliza muito bem e não costuma desperdiçar quando tem uma boa oportunidade. A bola volta pra Inglaterra. Tem campo, vai conduzindo. Sterling. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. A damos. Não passa. Ele corta. Tava bem pertinho. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Ele defende sem problemas Olha meu goleiro Ele entregou a paçoca Aqui não O goleiro voa pra pegar Cobrou na área Rebate o goleiro Tá viva Falta Daqui pareceu lanche pra cartão Quero ver a opinião do árbitro McKinney Policicic Passes de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Stele Mount Gol Para ampliar o placar com dois gols de vantagem Caminho aberto pra vitória Caio E deixar as coisas e deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar essa diferença Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esporte se informa Dois a zero no placar Dois a zero no placar Olho ligado Passe em profundidade Atenção Olha o gol Gol Para voltar pro jogo Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E ele não quis inventar não Bateu no canto mais próximo E guardou Gol De olho no placar Dois a um Bola no Maguire Recebe Bellingham Bellingham fica sem ela McKinney McKinney Mount Vem gol tipe no ataque Chute bloqueado Vem descanteio Todo mundo na boca Do gol É a chance Pra ampliar o placar Bateu curto Por ali mesmo Sterling bateu Joga sério Tira dali Timothee Timothee O Ea Recebeu O Ea Toca mal Devolve a bola De graça O árbitro Não apita Falta Falta Faltou a tensão Devolve a bola De graça De graça Bellingham Gol Para ampliar a vantagem São dois gols No placar Maravilha Caioba E pra acabar Com qualquer chance De reação Do adversário Que bola Enfiada É praticamente Meio gol E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Pra fazer o gol Bola rolando 3 a 1 No placar O Ea Trila O apito Pela última vez Na primeira etapa Aqui no Albaid Stadium Intervalo de jogo Caiu a atuação dele Tá devendo No jogo de hoje Eu tô surpreso Com os números Dele de hoje Vilani Eu esperava mais Principalmente Com o time perdendo Precisando reagir Não é o dia dele Talvez seja o caso Recomeça o jogo Primeira rodada Da Copa do Mundo Fifa Vamos nessa Segundo tempo Elas perdem A bola O árbitro preferiu Dar vantagem Segue o lance Impedimento Misturou pressa E afobação Opa Dividida Não foi legal A arbitragem Pega a falta Substituição Jogo parado Atento Arrepia o cruzamento Intercepta Mário Passe Olha só Sobra campo Pra arrancada Para no goleiro Olha só o rebote Salva a defesa Caio E essa é pra comemorar Como o gol Vilani Salvou o time Timothee Weah Linda Enfiada de bola Chega pra travar Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Escanteio batido Chance de contra-ataque Tô de olho Agora com Bellingham Bellingham Gol Pode anotar aí Mais um Pra ele O segundo No jogo A marcação Bobiou E o time Armou um contra-ataque Muito rápido E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Linda finalização De meia distância 4 a 1 No placar bola Em jogo Recebeu Weah Vai bem Desarma na defesa Keane Perde a bola Bola pro Keane Uma defesa fácil Para o goleiro Ele vacilou Perdeu a posse da bola Se precisar Dá pra tocar O zagueirão Ficou pra trás Ele defende Sem problemas E olha o goleiro Mandou de graça Errou Manda direto Pra fora Tentou bater Colocado Mandou por cima Caio E essa bola Passou muito perto Faltou muito pouco Faltou muito pouco A seleção Intercepta no ataque Olha só Pra fazer Tenta segurar Tem sobra Gol Milagre Tem limite O goleiro pegou Que defesa Na primeira Depois do rebote Ele mandou Pro fundo Do gol Recomeça o jogo 4 a 2 A EA Sports ao vivo Em forma 30 passados Segundo tempo Faz o desarme Cede o arremesso McKinney McKinney Mount Henderson Rashford Recebe o passe Rashford Passa Da marcação Defesa Defesa Na cabeçada O Caio Defesa salvadora Porque a impressão É que essa bola Ia entrar Toca curtinho Por ali mesmo Segue o jogo Vem a batida Direta Bateu mal Manda em cima Do goleiro Vai soltar O míssil Boa defesa Não deixa entrar Ele não cruza Bate curtinho Bateu direto É mais um Escanteio Para bater Bateu o escanteio Escanteio curto Perdeu Bateu mal Tentou finalizar Sem ângulo E não foi feliz Caiu Era uma conclusão difícil E a bola acabou Indo muito longe Do gol Sem perigo Para o goleiro Retoma a posse De bola Vai conduzindo com a bola Desarma limpo Na área Teremos quatro minutos Ainda por jogar Vai tentar armar O contra-ataque Perde a posse da bola O contra-ataque Parecia bom 44 minutos Vai subir a placa De acréscimos Tem espaço Dá para partir Gol Que isso Que voleio Que ele acertou Merece replay Vilani Que cruzamento Do Trippier Termina o jogo Para fazer valer O mando de campo Vitória para a conta Bela atuação Vilani Com muita eficiência Lá na frente A recompensa Foi esse placar Folgado aí Excepcional Não tem outro adjetivo Jogou demais A gente só pode Elogiar muito A participação dele Na vitória de hoje Vilani Meteu dois gols E infernizou A defesa adversária Tchau